Olá estudantes de línguas, eu estou disponibilizando aí no YouTube, vou colocar no link abaixo deste vídeo, um pacote que apresenta arquivos PDFs, onde nós temos todas as regras de pronúncia dos idiomas inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. É uma preciosidade que eu estou compartilhando com vocês, resultado de um estudo que eu fiz por dois ou três, quatro ou cinco anos, eu tenho vários livros, essas regras de pronúncia desses idiomas, são fundamentais para o entendimento da cultura ocidental. Então este pacote de arquivos, vai estar disponibilizado aí no Google Drive e o link que eu vou disponibilizar a todos, vai constar logo abaixo do nosso vídeo. Eu vou comentar aqui, então este pacote de arquivos, depois eu vou abrir os arquivos de cada um dos idiomas, tá? Este pacote de arquivos PDF fornecerá a você gratuitamente as principais regras de pronúncia aplicáveis ao estudo dos idiomas ocidentais mais falados na atualidade, ou seja, o alemão, espanhol, francês, inglês e italiano, tá? Aqui vai estar o alemão, vocês vão poder baixar esses arquivos aí, tá? É aqui, ó, alemão, espanhol tem um arquivo, o PDF francês tem os três, inglês temos quatro arquivos, italiano um arquivo, vou abrir esses arquivos depois, tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo aqui que a gente estava lendo. Esses arquivos, então, apresentam o resultado de minhas pesquisas realizadas durante três ou quatro anos, talvez mais, quando percebi que o material disponível na internet em livros, em português, não atendia minhas necessidades, né? E aquelas dos estudantes de línguas que desejam se aprofundar no estudo da pronúncia das palavras e texto desses idiomas, né? Então, percebi que o que tinha disponível aí na internet aí não era de qualidade, né? Geralmente eram vídeos de um ou dois minutos, né? Com dicas rápidas de pronúncia, isso aí não caracteriza um estudo mais aprofundado da pronúncia dos idiomas, né? Então, todas as regras aqui apresentadas foram elaboradas com base em uma extensa bibliografia mediante consulta de livros nacionais ou estrangeiros, né? E até em sites, muitos, utilizei muito material de sites na internet também, né? Mas sites confiáveis, né? Tipo BBC e outros sites aí de... de... confiáveis, né? Então, os arquivos estão em fonte 18, que facilita a sua leitura nos leitores do tipo Kindle. Ou seja, para facilitar o estudo no próprio celular, né? Além disso, apresento links diretos para o Google Tradutor, para que você possa conferir a representação da pronúncia com a pronúncia do tradutor para aquelas palavras mais difíceis, né? Então, tem um linkzinho já para o Google Tradutor, né? Aí é só tocar no... no microfonezinho ali, no alto-falantezinho, que vai dar a pronúncia, né? No Google Tradutor. Para isso, aperte a tecla Ctrl e depois um link em azul. Bom, tá aqui as... para escutar, posicione a... botando o mouse sobre o alto-falante e clique em ouvir, tá? Também salve os links dos meus blogs, sites e canal no YouTube, onde estou sempre disponibilizando novos conteúdos, ou atualizando e revisando os estudos mais antigos, tendo em vista os novos livros e sites consultados nestas línguas, né? Então, quando possível, a gente faz um... upgrade aí disso aí, tá? aqui temos o nosso link aqui para o nosso canal vocês vão poder acessar... aí pode se inscrever aí no meu canal aqui, né? agradeceria a inscrição de todos, né? aqui eu tenho os blogs de estudo, né? da língua alemã espanhola, francesa, inglesa e italiana o estudo desses idiomas fornecerá a vocês um vasto campo de cultura que será ampliado cada vez mais à medida que você enriquecer seu vocabulário e aprender as regras de pronúncia básicas de gramática bons estudos a todos esse é o grande diferencial, né? as pessoas que conhecem o idioma conseguem um emprego com facilidade, né? porque é um diferencial, né? aqui tem o meu... meu... mile, tá? você pode fazer contato sem problemas aí, tá? então agora eu vou entrar aqui nos nossos arquivos aqui, tá? pra gente ter uma panorâmica aqui, ó esses arquivos que eu tô disponibilizando aqui, ó regra de pronúncia alemão símbolos especiais vai lá pro Google Translate, tá? tabela aqui uma tabela, né? pra facilitar a memorização, tá? já consolidada aqui, né? os principais... faz ponemas ou letras, né? como elas são pronunciadas aqui um super resumo super resumo aqui, né? tá? isso aqui, então, é alemão, né? talvez a mais difícil, tá? a língua mais difícil de ser aprendida em espanhol, aqui eu tenho um arquivo tá? vocês podem distribuir livremente esse material aí, tá? sem problemas, tá? não tem... ninguém é dono do conhecimento, tá? vocês podem distribuir copiar, multiplicar no seu blog aí, sem problema, tá? esse aqui é o espanhol francês três livros aqui francês regra de pronúncia tabelas em forma de tabela, tá? aqui é uma tabela resumo das regras, tá? vocês vão entender melhor essa tabela resumo depois que entenderem depois que estudarem esses esses dois livros aqui, né? aí, lendo a tabela vai ficar fácil, tá? aqui inglês regra de pronúncia curso prático quadro resumo vocês vão entender melhor depois que estudarem as outras regras, né? todas as regras aqui, tá? depois temos italiano, tá? talvez a língua mais a língua mais fácil de ser aprendida pelos brasileiros com nós, os portugueses, tá? uma língua muito muito linda muito sonora, tá? e aqui, né? então esse nosso pdf aqui, tá? que eu tô colocando aqui onde eu eu justifico a apresentação, né? coloco os links aqui meu e-mail o canal no YouTube e meus blogs de estudo, tá? então tudo isso aí vai tá aqui no Google Drive tá? e eu vou disponibilizar, tá? podem baixar multiplicar né? sem problemas nenhum, tá? sem nenhum problema, tá? então até o próximo vídeo